UFMA, UFMA, construindo todo dia, a universidade que a gente quer. Agosto começou a mil por hora na UFMA. Na segunda-feira, o Hospital Universitário divulgou a campanha de conscientização sobre o Dia Mundial da Amamentação. Já o projeto 200 Anos de Imprensa no Maranhão lançou uma série inédita de podcasts com cinco episódios. Terça-feira, Saúde. A UFMA anunciou a realização do curso Cuidado em Saúde Bucal para Pessoas com Deficiências na Atenção Primária Saúde da UNASUS. Assistência Estudantil. Também foram divulgados os novos prazos para a concessão da Bolsa Foco Acadêmico. A Bolsa é destinada aos universitários em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Quarta-feira, UFMA no combate à pandemia de Covid-19. A Universidade Federal do Maranhão divulgou nota técnica sobre funcionamento das atividades acadêmicas e práticas dos componentes curriculares ofertados no formato híbrido nos cursos de graduação da saúde. Quinta-feira, teve dois novos anúncios. As inscrições para a seleção ao Mestrado Profissional em Energia e Ambiente, no período de 18 de agosto a 17 de setembro. E o terceiro simpósio de estudos literários na UFMA, no mês de outubro. Em pauta, estudos sobre a poesia. Sexta-feira, vão começar as obras do prédio do curso de enfermagem no centro da cidade de São Luís. O reitor Natalino Salgado assinou ordem de serviço para o início das obras do prédio na Rua Viana Vaz. Em parceria com o IFAM, a UFMA restaura e requalifica ainda o Teatro Luís Pazzini, antigo teatro tablado, também no coração do centro histórico da capital. Início das obras do prédio do curso de enfermagem no centro histórico de São Luís. Curso Cuidado em Saúde Bucal para Pessoas com Deficiência na Atenção Primária Saúde. Anúncio das inscrições para seleção ao mestrado profissional em energia e ambiente. Veja essas e outras notícias e avanços no site e nas redes sociais da UFMA.